Você está preparado para mais uma Ideia Nutri? Para você que não me conhece, eu sou Andréa Silva, sou nutricionista, criadora do site ideianutri.com e o tema de hoje é 3 dicas para controlar a sua ansiedade. E aí, você se considera uma pessoa ansiosa? Se a sua resposta for sim, dá um curtir aqui embaixo e saiba que eu estou fazendo vídeos toda semana, vídeos novos com dicas de nutrição. Se você quiser saber sobre essas novidades, é só se inscrever no canal, tá ok? Vamos lá! De acordo com a correria do dia a dia, muitas pessoas ficam com a mente acelerada. Não sei se você tem isso, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, vai dirigir no trânsito. O semáforo nem abriu e a pessoa já está querendo sair, tá? Isso é um exemplo clássico. Outra coisa também, você que é mãe, pensa na próxima refeição que vai fazer para o filho. Isso é uma forma de ansiedade também. A ansiedade nada mais é do que emoções que você sente. Você tem medo de alguma coisa ou preocupação de alguma coisa, assim, que você não vai dar conta, sabe? Os estudantes, por exemplo, eles podem ter essa ansiedade para fazer uma prova, para apresentar um TCC. Mas, Andréia, isso que você está falando, eu estou me identificando. Então, qual que é a dica para controlar essa ansiedade? Primeiro, você tem que saber qual que é a causa. Sabendo a causa, fica mais fácil você lidar com ela, tá? Essa é a primeira dica, né? Como controlar essa ansiedade? Por exemplo, se a sua ansiedade é o fato de fazer comida, né? Se preocupa com a comida, não sabe se vai dar conta ou não, a dica que eu posso passar para você é organização. Se você planeja a sua semana, você não precisa ficar preocupado se vai ter ou não a refeição em casa, entendeu? Por exemplo, em casa, como que eu faço? Eu faço várias marmitinhas, eu já deixo pronta na geladeira. Então, isso facilita o meu dia a dia. Porque o meu dia a dia é corrido também. Então, não dá para deixar para a última hora para você lavar uma salada ou você fazer um legume. Então, eu faço essas saladas prontas, deixo pronto. E alguns legumes eu congelo também para facilitar a minha vida. E ajuda bastante, pessoal. Agora, a segunda dica. A segunda dica é um alimento muito legal para você comer no dia a dia, que é o espinafre. Ele contém folato, que nada mais é do que ácido fólico. Esse ácido fólico nada mais é do que uma vitamina potente para tirar a ansiedade e a depressão. Então, esse alimento você pode consumir no café da manhã, no omelete. Ou você pode colocar o espinafre no almoço também, né? Você introduzir o espinafre no almoço e no jantar. Outra dica muito importante também. Que quando você tiver essa ansiedade de querer comer doce, querer assaltar a geladeira, o que você acha de você pegar nesse momento que você está com ansiedade e procurar fazer alguma atividade física, fazer coisas que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de fazer balé fitness e pilates. É a minha paixão. Então, tenta se conhecer, veja uma coisa que você não fez ainda de atividade física, para você se encontrar na atividade física. A atividade física não é só ir na academia, só fazer musculação. Você pode sentir prazer fazendo uma caminhada, correndo ou andando de bicicleta. Então, procure encontrar uma coisa que você goste, que te dá prazer, sem ser a comida. Então, você vai fazer essa troca. Vai tirar o alimento e vai introduzir a atividade física na sua vida. E também, tem alguns aplicativos que você pode instalar no celular para você fazer atividade física. É muito legal, gente, fazer essas atividades com o celular. Bom, pessoal, eram essas as dicas que eu queria passar para você. Se você gostou, dá um curtir aqui e se inscreva no canal. E saiba que eu estou postando semanalmente os vídeos aqui. Até mais!